Aqui no Minecraft Irmandade muitas coisas são perigosas, a gente tem um lado bem legal que a gente faz construção, interage e decora toda a nossa ilha, mas também tem o lado das habilidades, onde cada um de nós da Irmandade tem uma habilidade única, e muitos vão trabalhar com ela e outros vão tentar roubar elas, e é pra minha segurança que eu preciso me tornar uma das pessoas mais fortes desse servidor de Minecraft, e por isso eu vou fazer uma farm de XP e de itens roubadas, se quer saber como ficou, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Bom dia, Meketraff, como que você tá, tá bom? Olha, pulei na escada certinho, bom, sei lá, aranha, aranha, olha aqui, aranha, ou, eita, não, não, sei não, sei não, carma, 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 não, tome, tome. Hoje, em mais um dia incrível de Minecraft Irmandade 3, nós vamos fazer mais uma coisa revolucionária, na real, uma coisa necessária. Eu tenho um objetivo aqui, e desde o começo eu sempre falei isso, o meu objetivo é me tornar a pessoa com mais diamante de todas, e pra isso eu... Por que tem uma grama aqui? Mano, por que tem uma grama aqui? De onde essa grama veio? Tu viu isso aí, Meketraff? De onde era? Ah, eu acho que era dali, ó. Enfim, como eu tava dizendo, pra me tornar a pessoa que mais tem diamantes de todo o servidor da Irmandade 3, eu preciso de diamantes, e de preferência parar de gastar os poucos que eu tenho. Sem falar do fato que, querendo ou não, eu meio que arrumei uma guerra com o Foca? Ah, agora tá ali a base dele, eu percebi que tinha sumido, mas agora tá ali. Bom, eu arrumei uma guerra com o Foca, e também estou pra iniciar algo contra o Phantom, já que tá todo mundo comentando que quem roubou o meu telhado na realidade foi ele, eu vou passar isso ali por depois. Eu preciso estar preparado pra tudo e todos, e a forma que eu arrumei pra fazer isso é tendo um estoque de itens importantes. Pra caso alguma coisa me ocorra, eu tenha como ter itens fortes pra me equipar na mesma hora e me vingar. Não, ainda mais escondido. Ah, é dois, não era um, não. Mano, porque tinha dois, ainda mais escondido no mesmo lugar, mano. Isso é bem estranho, não é não, Meketraff? E bom, por mais que o nosso amigo Apu tenha uma farm de XP, é muito cara e não entrega o que eu preciso. E como eu vou precisar de vários itens encantados e diferentes pra fazer o meu estoque e de XP, o melhor caminho é fazer minha própria farm de XP. Cadê meu barco? Sabe, eu jurava que eu tinha um barco. Qual é o Meketraff? Na real, pera aí, filho. Pra quem já é ligado do Solê, tá sabendo que isso daqui que vocês estão vendo agora é a minha farm de XP. Isso foi um teste pra ver se vocês estão entendendo, estão prestando atenção, porque isso aqui é uma farm de ferro. Brincadeira, eu que falei errado mesmo. Ó, mas quem percebeu aí, comenta e deixa eu gostei, tá bom? E quem não percebeu, deixa eu gostei e comenta também, porque eu quero saber quem percebeu ou não. Porque a maioria das vezes eu falo as coisas erradas e nem percebo. Bom, de qualquer forma, aqui é a minha farm de ferro. Eu achei ela bem legal, porque eu dei blocos novos, né? Ó, e já tem tudo isso de ferro. Levando em conta que ela só gera ferro quando alguém tá perto daqui, a gente estando lá não gera ferro, tá até que bom, hein? Mas o rolê é, eu quero fazer a farm de XP. Eu quero fazer ela em cima dessa farm aqui. Vai funcionar? Não sei. Mas eu tive uma ideia de decoração maneira. Mano, tá de noite, vou aproveitar e vou vir pra cama aqui. Vamos ver se o Meketreff teleporta pra cá e também já me traz um presente. Aqui, ó, boa, vem Meketreff aqui pra cá. Vem cá, Meketreff. Existe uma chance do Meketreff me trazer um presente quando eu dormir. Então, onde ele foi parar? Dessa vez ele não trouxe nada. Mas teve um dia que ele me trouxe um pé de coelho. Alguém sabe tudo que ele pode trazer? Me fala aí se alguém souber. Ah, ele trouxe uma carne podre, na real. Mas é que eu não quero não. Bom, de qualquer forma, Meketreff, você irá ficar em casa agora, porque eu vou ter que sair numa jornada. Oi, querido, boa tarde. Já que eu quero fazer a mob farm que eu comentei, eu vou precisar de algumas coisas específicas. E uma delas, eu vou precisar de muito, mas muito concreto vermelho. Sim, essa farm usa concreto vermelho. E basicamente, eu tenho areia, mas eu não tenho cascalho. Então, vamos começar tudo pegando areia e cascalho pra depois poder começar a fazer essas coisas. E olha a farm de ferro ligeirão. Aqui, ó. Vamos só desviar dali, que ali tem um templo do oceano. E se eu parar ali, eu não vou conseguir minerar por 10 minutos. Beleza, estamos aqui no deserto, aonde a gente já pode pegar areia à vontade. Eu tava pensando bastante, o cascalho, eu acho que vale a pena eu ir pro Nether pegar. Eu vou ver se o Tuguin vai estar na hora dele me ajuda já. Mas bom, antes de começar a pegar areia, eu acho que já perceberam o meu primeiro objetivo, né? A gente achou um templo do deserto. E eu acho que eu sou a primeira pessoa da Irmandade achar um templo do deserto, né? Ou não? De qualquer forma, eu quero muito ver o que tem aqui dentro. Se tiver coisa boa, eu tô feita, né? Tô faceira, né? Passa dourada, bom. Os osso, eu vou levar armadura de diamante pra cavalo. Mas não vou levar, não. Tudo que for ocupar espaço do meu inventário agora, não vale a pena. Já que eu vim aqui pra pegar areia, né? E não pra pegar item. Então, qualquer hora eu posso voltar aqui. Agora, bora botar a mão na massa e vamos começar esse trabalho agora. A parte boa é que pegar areia com essa top que eu tenho é muito rapidinho. Então, tá lá, já pegamos. Prontinho. Aria nós temos. O bote com um baú literalmente não serviu pra nada. Ó, make a trefe. Calma aí. Você tá sentado ou você tá em pé? É que, ó, gente, eu vou falar com o Tuguin pra ir pro Nedra lá comigo pegar cascalho. Então fica aí. Tá, boa. Aliás, no último vídeo, eu escondi umas coisinhas aqui. Deixa eu ver se ninguém roubou. Bigorna e mesa de encantamento. Ah, boa. É porque pra quem não tá ligado, cada um aqui na Irmandade tem uma habilidade. E a minha habilidade é uma das mais saras. Eu sou o mestre do encantamento. Assim, eu sou a pessoa responsável por bigorna e mesa de encantamento. Aí você pode pensar, nossa, Lajota, não é tão bom não, né? Não, imagina, né? A pessoa faz um villager de encantamento. Ela só pode colocar os encantamentos graças a mim. A pessoa tem um villager de ferramenta. O villager de ferramenta entrega no máximo eficiência 2. Se quiser eficiência 5, vai ter que usar minha bigorna. Se quiser ter encantamento, tem que falar comigo. Não existe um mundo que a pessoa fica com encantamento bom sem falar comigo. Então, sim, é uma habilidade ultra roubada e valiosa. E eu tenho que fazer de tudo pra no próximo dia do expurgo eu não perder ela. Porque eu sinto que eu tô correndo risco, sinceramente. Bom, de qualquer forma, eu vou chamar o Tuguin pra me encontrar na frente do portal lá. Vamos ver se ele aparece. Ó, ó, ele vindo, ó, ele vindo. Vem logo, Zé! Calma, o que você quer, maluco? É importante, é vida ou morte. Esse item é muito dólar. Eu tenho que esconder isso aqui, velho. Daqui a pouco o Foca descobre que eu tô com isso, mano. Mas por que ele vai poder descobrir que você tá com isso? Porque, eu não sei se você lembra... Verdade, verdade! Eu te resgatei usando isso aqui, mano. Vai que ele descobre. Eu não pensei nisso. Esqueci desse detalhe. Ô, por sinal, mano, a nossa aliança tá pânico, né, Tugas? Tá, mano, é a melhor aliança e a única também, né, mano? Ô, te fala uma coisa, eu preciso da sua ajuda. Que ajuda? Vai no Nether comigo? De novo! Não, dessa vez é mais fácil. É que eu precisava pegar muito, muito do cascalho. Tá, bora lá. Ah, é meio preocupante isso aí, mano. Isso aí é o quê? Precisa de mim sempre pra ir pro Nether? Não, relaxa. Lá eu te explico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, por que a gente tá aqui, mano? Eu ainda não entendi. Ah, então, eu tenho um plano aqui no Nether, na realidade. Plano? Que plano? Então. Peraí o meu passaporte aqui, né? É o seguinte. Eu preciso fazer uma coisa pra eu ficar um pouquinho mais forte, sabe? Tá. Digamos que eu precise de uma mob farm. Na real, uma farm de XP. Rapaz, está do trabalho, não sei se você sabe. É muito difícil, mano. Você acha mesmo que eu consigo? Eu só preciso de cascalho, o resto eu já tenho. Aqui, ó, eu vou te explicar. Eu já arrumei, tipo, briga com uma pessoa só que é o Foca. E você com Deus e o mundo. Eu tô sentindo que, por conta da minha habilidade, a cada dia que vai passando, eu vou arrumando mais possíveis inimigos. Então, pra me precaver disso tudo, eu preciso não depender dos outros. E eu também tenho um objetivo à parte que eu não quero revelar. Mas, pra isso, eu preciso me garantir com as minhas coisas pra conseguir diamantes, tá bom? E se eu tiver que gastar toda hora três diamantes com a Poo pra conseguir usar a farm de XP, eu não vou ter nada. Na real, eu já não tenho nada. Tá, eu vou tentar ajudar, então. Vamos lá. Ah, não, não. Você vai poder usar a farm à vontade, é que você tá me ajudando a construir ela, tá ligado? Tá. Farm de quê? De todos os mobs? Não, a gente vai fazer uma farm de XP, que de bem roubada, e que de quebra, vai fornecer alguns itens, alguns drops de mobs, que também vai ter outras utilidades pra mim. Que, no caso, eu até pensei em fazer uma parceria com a Poo, pra ele deixar eu usar a farm dele em tempo integral. Mas a farm dele é só de esqueleto, e eu precisava de drops de outros mobs, tá ligado? Ah, entendi. Então, vamos trabalhar, né? Eu acho que não vai ser muito difícil, não. Pois é. Não, é que, na real, eu acho que não é tão difícil. Eu já tô fazendo tudo, pensando na decoração também, Tuginho. O cara vai decorar, mano, como assim, velho? É que, ó, pensa comigo. Não é porque eu tô em clima de guerra, correndo perigo, que eu tenho que fazer umas coisas meio tralha, né? Eu mal tenho casa aqui, mano. Você tá bem avançado. Na real, isso era um assunto que eu ia tentar puxar com você. Tu mora naquela metade de usina? Qual que eu vou ler daquilo? Eu moro no Dente. Mas eu acho que eu preciso fazer uma casa junto com todo mundo aqui, porque é complicado morar lá. Seria uma boa, né? Por sinal, agora eu não tenho interesse, mas como que eu faço pra ir pro Dente? É só falar comigo, na verdade. Tô falando... Ó, ó, incrível que pareça. Eu tô falando com você agora, hein? Eita. Mas é porque, tipo, assim, todo mundo que entrou lá invadiu pra roubar algumas coisas lá do Dente, entendeu? Sim. Eu tenho que me organizar direito pra isso não acontecer mais, mas futuramente o pessoal vai poder entrar lá. Eu espero. Então, aqui no Nether tem um sistema de segurança pra entrar, pra poder fazer algo parecido. É, eu acho que eu vou precisar de ajuda pra isso. É, eu tenho algumas ideias que podem ser úteis, você vai gostar. Enfim, ó, achei mais... Eita, calma aí, o que é perigoso? Achei um pouco mais aqui, ó. Se vai dar certo de pegar nesse local estranho, eu não sei, mas... Eu sei que sua pá é muito forte, mano. É que eu juntei várias pá que eu tinha. Pera aí, vamos fazer o seguinte, ó. A gente só tem... Eu tenho aqui um pack só e você deve ter pouco também, né? Vamos tentar chamar daquelas poças que é só cascalho, mas faz o que é assim, né? É, eu acho melhor. Mano, Tuguin, acho que aqui é um local bom, né? Acho que sim. Olha, ali na frente também tem mais. Ah, e ali também tem um magma cubi gigante. É, velho. Eu tô com medo, eu não quero mais aqui, não. Foi expectativa realidade, eu achei que ia ser mó... Sei lá, quatro blocos de altura, mas não, mó mequetrefe. É mó fake isso daqui, mano, que bastão. Foi mais desilusão amorosa de cascalhos e lajotas, mano. Ê, dedo, papo esse de desilusão amorosa, mano. Por que você tá passando uma aí e não quer falar pra nós? Ê, mano. Ó, 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 ó que eu sei das suas coisas, que eu conto aí. Ó que eu sei que eu conto. Gente, Tuguin tá apaixonado, Tuguin tá apaixonado. Não me joga na lava, não me joga na lava. Sei lá, né? Garante minha vida aqui, né? Deixa que eu mesmo me jogo na lava aqui. Não! Ah, só uma poção, meu Deus do céu. Ô, quantos pegs de cascalho você já pegou aí? Nenhum, mano. Eu tô com 61, calma aí. Meu Deus, você tá muito ruim. Calma aí, ó, eu tô com o pé aqui agora. Basicamente, eu tinha mei pra conversar, então, basicamente, né? Não, não, eu tô pegando aqui, ó. Tô trabalhando aqui, ó. Tô trabalhando. O que você tá fazendo aí? Tá, tá. Oxi, tô trabalhando, ele falou. Tô trabalhando, ele falou. Ó, eu acho que aqui já tá acabando, hein? Ah, não, aqui tem mais um pouquinho, ó. Não é muito, muito, mas já tem mais um pouquinho. Ei, socorro, tem um bicho na água, na lava. Essa água tá meio laranja, hein? Aqui tem bastante, eu vou pegar os cascais que tem aqui. Acho que já vai dar um monte de outro pra gente. A gente pode voltar pra casa. Tuguin, me droga tudo que você tem aí de cascai pra eu ver. Cadê? Mandei, mandei. A gente tem 12 packs e meio. Então, entra aí. Pode entrar aí. Eu vou pra casa, tá? Obrigado pela ajuda, tá? Brincadeira, vamos juntos, vamos juntos. Vem cá, fala aí, vamos. Eu ouvi um Enderman teleportar. Eu acho que ele veio pra aqui. Ah, não, não veio. Bom, menos mal, né? Tá, o próximo passo disso tudo aqui é o pegar essas areia que eu tenho. Na real, pera aí, deixa eu pegar esses. Ah, não, vou ter que guardar os cascais no baú, né? Próximo passo é eu pegar esses cascais aqui, guardar no baú. E agora eu vou lá na forma de ferro. Vou pegar corrente vermelho, vou depois pegar uns ossos que nem... Ah, aqui ó, já tá bom. Pegar corrente branco e também vamos atrás de corrente roxo. Ah, só misturar vermelho com azul, né? Ah, na real, vai ser tudo bem fácil. Tá, vamos pegar esses corantes, então. Ó, eu acho que um pack de corrente roxo e três de vermelho vai dar. Eu espero. Deixa eu pegar minha bancada de trabalho e vamos fazer aqui eles. Vocês vão entender o porquê já, já. Nossa, ainda bem que eu tenho um montão de madeira que eu peguei no dia que eu reformei a base, né? Vai ajudar demais. Tá, eu acho que isso daqui de corrente vermelho já tá bom. Cimento, na real, né? Fazer tudo que dá pra fazer de roxo, mais uma de vermelho. E o que sobrou eu faço de branco. Tá, talvez falte um pouquinho de cimento branco, mas tá tudo bem. Como agora de início a gente vai usar só o cimento roxo, vai ser tranquilo e leva. Afinal, roxinha a melhor cor de todas, né? Vamos, vamos, vamos combinar aqui, né? Não vi alguém ali? Não. O único problema é que eu pensava de algum local que fosse fácil de eu transformar todo esse cimento em concreto. Ah, acho que eu vou ter que fazer de jeito clássico, né? Ficar colocando ele no chão e tirando. Podia da experiência fazer isso, pelo menos, né? A parte boa é que pelo menos vai estar transformando o cimento em concreto, hoje que é a melhor cor do mundo. Então o tempo passa mais rápido, porque é legal. Enquanto eu pegava o concreto também, uma pessoa apareceu. O Night. LG, bom dia. Oi, onde? Pode falar, pode falar que eu tô com o pau, pode falar. Produzindo concreto aí, meu? É, a vida não tá dando mole não, cara. Tá difícil a vida aqui. Seguinte, vim aqui com aquela proposta maneira, Matu, hein? Isso aqui na minha mão. Estante. Seguinte, eu preciso de coisa muito importante. Eu preciso te dar essas 32 estantes pra você me fazer um favor. Eu preciso ter um acesso por um bom tempo à sua mesa de encantamentos e, inclusive, eu gostaria de estar utilizando a pago de ferro. Só que ela, eu vou pegar os ferros e vou devolver depois, beleza? Por que você quer meus encantamentos? É porque eu tô precisando encantar a espalha com loot. Tem algumas coisas que eu tô precisando pegar. Tá, pode ser. Quantas estantes você vai me dar? 32. Tá, sobre a forma de ferro, tudo tem seu preço. Ah, meu Deus. Devolver os ferros pra mim ainda é válido. O que você tem a oferecer? Ué, mas eu vou devolver os ferros. Pra mim isso não muda nada, eu tenho ferro infinito. Não, beleza, mas... Então se eu te dar alguma coisa, eu posso ir com os ferros, então. É, uai. Tá, faz seu preço aí, LG. Eu não tô com... Mano, eu sei o que eu quero, mano. Eu tava dando uma olhada na casa do Apu e eu vi que ele tem uma bancada maneira e eu não tenho ela. E eu tô ligado que a gente é bem amigão, né? Por que você não me arruma uma bancadinha de fazer itensinadrita? Que? Não. Por que não? Não. Porque pra ele você arrumou. Eu te ajudei mais que ele, eu sou mais amigo só que ele. Por que ele tem uma bancada? Não era pra ele ter. Quê? Como assim? Tá bom, foi um blefe. Eu não sei se ele tem. Eu só joguei no ar pra ver se o que rolava. Você tá me deixando preocupado, velho. Eu queria ver se você me dá uma bancada. Então você não vai me dar uma bancada? Não, é que a bancada eu não posso. Eu posso tentar deixar você usar em outra hora. Tá. Você me empresta uma bancada por 24 horas. Ah, velho. 24 horas, sério? Eu vou ter que confiar mesmo a desencantamento ali pra você exposta, qualquer um pode roubar. Eu vou tá aqui, eu vou tá aqui do seu lado. Mas eu não vou tá aqui. Eu vou te dar as estantes pra deixar tudo sempre sem. Não, mas nós tá falando do ferro, nós tá falando do ferro ali. Ah, você tá falando agora do ferro, mas ferro por uma bancada que você pode colocar nederita. Você acha isso justo por alguma coisa? E quem disse que eu tenho nederita? Ah, você vai ter, né? Se você tá querendo minha bancada. Vamos no seguinte. Tá, 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 você fica me devendo o favor então, vai, pode pegar o nosso ferro. Ah, meu Deus do céu. Só não vale o seu pavor de te dar bancada, tá bom? Não vale o favor da bancada? Não vale o favor da bancada. Fora isso, vale qualquer coisa. E não vale pedir pra eu encantar item de nederita pra você. Tá bom, fora isso, vale qualquer coisa? Vale, vale, é isso. Eu só quero... Fala assim, eu, Knight, prometo. Vai ter que falar. Eu, Knight, prometo. Tá bom, vai, pode ir, pode ir, tá liberado. Ah, é nóis, é nóis. E a bancada tá onde? Lá embaixo? Vai lá pegar os ferro que eu já coloco a bancada lá embaixo pra você. Beleza, toma aqui os negócios. O negócio, vamos colocar ele já. Tá bom, meu, que essa negociação foi bem aleatória. Eu só queria ver no que ia dar, mas, bom, legal. O Knight está indo lá mesmo? Deixa eu ver se não tá me esperando, né? Tá, deixa eu pegar a bancada de encantamento aqui e pegar a bigorna. E agora eu vou ter que mudar de lugar as duas, né? Porque ele pode ter visto ali, ó, pô, ó, dá pra ver, né? Mas assim, eu acho que por enquanto, tudo bem. O rolê, caso o Knight me roube durante esse negócio aqui, o que acontece é que ele vai ter uma mercada de encantamento. O outro lado é que ele vai ter uma guerra. Eu acho que ele não tem o porquê de fazer isso. Não vale a pena pra ele, eu acho. Então eu vou dar esse voto de confiança pro menino agora. A parte boa que eu posso aproveitar que eu faço os meus concretitos aqui, ó. Já posso colocar as bancadas. Ó, vou colocar mais madeira aqui também que ficou legal. Assim, ó, agora lá no andar de cima. Ó, eu fiquei feliz, nossa casa finalmente tá ficando pronta. Ó, aí, ó, tá lá. Agora como a vida é boa, mas não é fácil, vamos voltar a fazer os concretos, né? Oi? Oi? Ah, pega os concretos aí pra mim, já que você tá aqui parado à tua. Tô esperando você que eu tava aí. Ah, eu coloquei lá já. Ah, já? Beleza, então. Passa, sabe o caminho, né? Sei, 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 valeu, NG. Tá, ó, velho, os concretos é meu, pega a droga aqui. Calma cá, você tá sujando o mar aqui, ô, meu camarada. Tô fazendo serviço aqui que você tá fazendo. Tô não, tô não. Eu vou fazer um bagulho importante aqui, entendeu? Ah, bagulho importante, tô percebendo. Ó, tivemos 32 concretos aqui, pronto, hein? Ó, seguinte, você tá sem armadura. Você não teria coragem. Apaga pra ver aí. Mano, você tá mexendo com a cor roxa, a cor mais importante do Minecraft. Tá bom, então, valeu, NG. Valeu, mano, é nóis. Pois é, no final eu perdi um concreto. De qualquer forma, agora que o concreto roxo, que é o principal, já foi, a gente pode começar a fazer a nossa farm de XP. Aí os outros concretos eu faço na hora de usar eles. Bora lá. Bom, e para a nossa farm de XP, eu queria fazer ela literalmente acima da nossa mob farm aqui. Vocês vão entender o porquê depois. Agora vai ficar um pouquinho confuso, mas vamos lá em cima fazer. Na real, eu vou levantar a base dela, já que é a parte mais fácil. Beleza, estamos em cima da nossa farm de ferro, numa posição, tipo, não tão bem planejada ainda, mas que tá pegando forma. Eu preciso fazer o suficiente pra quando algum mob cai aqui, ele caia com meio de vida. Levando em conta que um mob tem 20 de vida igual eu, e eu demoro 40 blocos, tem que subir 39, então... Ou 40, já que tem o meu bloco, né? 1, 2, 3, 4. Sei lá, eu tô com a impressão que eu vou morrer, mas... Não, é isso. Então vamos ter que subir um pouquinho mais. A parte boa que eu já posso subir aqui, assim, ó. Essa ideia desse estilo de muro que eu tô fazendo aqui, ó, é pra depois as aranhas e os mobs não passarem por aqui. Também vai ficar bem legal quando estiver pronto. Tá, agora é só subir mais um pouco e fazer alguns testes. Prontinho, cheguei numa altura ideal. Eu acredito que vai dar tudo certo, mas se não der, tudo bem, porque como vocês estão vendo, aqui tem umas fogueiras apagadas, mas depois eu vou assim delas. Então, basicamente, qualquer mob que cair aqui, ele vai morrer em algum momento. E daí, quando eu quiser o mesmo farmar XP, eu só desligar as fogueiras. Mano, o Knight invocou um Reader. Por quê? Então, parece que ele queria espada de loot, então. Bom, eu subi toda a plataforma. Agora eu tenho que fazer ela ficar funcional. Então, pega aqui, ó. Assim que é fácil. Pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai fazer isso pra todos os lados. Agora a gente vai preencher toda essa área. Na real, toda área não. Só essas áreas que são assim, olha. Aí, nessas outras partes, a gente vai subir uma parede aqui. Bom, assim, basicamente em tudo. Peraí, faltou mais concreto. Então, deixa eu buscar um pouquinho mais. Tá bom, passou um tempo legal e eu já tô arrumando bastante coisa. Falei com o Knight, diz ele que já terminou de usar aqui também. Então, vamos guardar nossa bancada, né? Ele botou mais estante aqui. Botou. Vamos tampar aqui, então, né? E, basicamente, eu já fiz grande parte, se não toda a nossa farm de XP. Eu ainda tenho que guardar esses blocos aqui pra decoração. Mas eu lutei que vai faltar bastante bloco ainda. Então, não vale a pena fazer decoração agora. Mas, eu vim pegar alguns packs de tronco de árvore pra fazer alçapão. E eu fiz graveto sem querer. Bom, eu não sei se essa quantidade de alçapão que eu tenho vai servir. Mas, vamos torcer pra que isso seja o que vai rolar. Não, vamos precisar de mais uma coisinha aqui também. Olha isso, o Knight ligou o bico. Ó, fiz até uma subida temporária aqui pra farm. Enquanto eu não faço a decoração dela. Aliás, quem já viu os blocos que eu picoletei antes? Comenta aí o que você acha que vai ser a decoração. Eu quero ver o comentário de vocês. Ó, tem carne de zumbi aqui já. Aqui também, meu Deus. E aqui também. Meu Deus, eu não sabia dessa não. Tá, vamos subir aqui pela subida provisória que eu fiz. E agora, o nosso trabalho é o seguinte. Pega uma água, coloca aqui. Pega essa água, coloca aqui. Aqui. E pronto, água infinita. O próximo passo é, sim, essa aqui é a mob farm. Legal, né? Dá pra eu colocar pra não nascer aranha, mas por enquanto eu quero que nasça aranha. Então, eu vou deixar assim. Bom, o próximo passo é isso. Colocar alçapões. Pra quem não tá ligado, os mobs do Minecraft não conseguem entender que isso é um bloco que pode abrir e fechar. Então, pra eles, sempre tá fechado. Tornando possível eles caírem aqui. Era só colocar tudo e ir abaixando assim. Foi tudo? Foi. Agora, testar a corrente de água. A minha dúvida é, o que acontece quando a corrente mistura igual nessa parte aqui? Ah, funciona normal ainda, então tranquilo. É, sobrou muito alçapão, na real. Eu peguei bem mais do que precisava. Mas tá tudo bem. Agora, a gente vem aqui, quebra essa tocha. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui também. Essas águas. Põe uma água aqui, tira um pouquinho. E se desligar o brilho do jogo, vocês vão ver que aqui tá tudo escuro. Agora, desse lado a gente tá farmando ferro. E se tudo der certo, aqui nós vamos estar farmando mobs. Boa! Deixa eu testar aqui melhor. Teoricamente, eu tenho duas maneiras de matar mobs aqui. Ficar matando com a mão e ganhando XP. Ou eu posso simplesmente... Vou sentar só esse desse lado aqui. Pronto. Vamos ver se dropou o sentindo esqueleto. Osso, flecha. Mano, eu digo que é um sucesso, então. Temos a farm de XP e a farm de itens. Agora sim, a gente vai poder se tornar uma das pessoas mais fortes nesse servidor de Minecraft. Só que, falta decorar isso ainda. Até porque eu quero deixar mais disfarçado do que tá agora, né? Agora tá muito chamativo, né? Então, isso fica pra outro dia. Tchau. Tchau. Tchau.